O atrasadão ataca novamente, porque no vídeo de hoje a gente vai jogar Siren Head Siren Head, o cabeça de megafone em 2023 Mas eu sou muito atrasado mesmo viu Então, as aulas acabaram e meus amigos me convidaram pra ir acampar com eles Eu não gosto muito de acampar, mas você sabe Os meus amigos me disseram, ei Jess, você nunca se diverte com a gente Você tá sempre em casa jogando seu Atari Em casa jogando Atari? Quando é que se passa esse jogo? 1900 e Guaraná de rolha? Bom, eu acabei de conseguir minha licença de motorista Por que não aproveitar ela e fazer uma viagem com os meus amigos e me divertir? É o primeiro dia de verão, então South Point Middles, aí vou eu Ah, minha nossa senhora, olha pra isso Pra que que eu fui inventar de fazer piada? Olha pros grafos desse jogo Alguém sabe me explicar qual que é o azar que eu tenho? Que todo santo jogo de terror que eu trago na porcaria desse canal Sempre parece que é um filme ancião Feito em fita cassete dos anos 80 E não me pergunto porque eu tenho uma fita cassete em casa Mas é o seguinte, tava no meio da floresta Olha o meu chevette 82 estragou Mas também essa banheira bebe gasolina igual um pinguço no bar num domingo à tarde Eu tô aí, ó, meus amigos desapareceram Tô no meio do mato Tem uma placa escrito bem-vindo a South Point A floresta do satanás Mas pelo menos eu tenho uma lanterna Aí se eu apertar R, galera, vocês vão ver que aparece uma setinha lá na frente E é pra lá que eu tenho que ir Ou seja, lá vou eu Me emprenhar no meio da mata E a qualquer momento O cabeça de megafone vai vir matar Maluco do céu Olha pra escuridão dessa floresta Quem teve a ideia de acampar aqui É um completo idiota Opa, opa, opa Encontrei alguma coisa Ah, é um acampamento, galera, ó Fogueirinha show Vamos pra atrair o satanás O barulho é esse Parece... Parece uma transmissão de rádio Mas de onde tá vindo? Dentro da barraca? Não Aqui dentro da barraca não tem porcaria nenhuma Dá pra gente entrar nesse furgãozinho aqui? Mas é claro que não Ó, de casa Tem alguém aí? Pode abrir a porta pra mim, não? Satanás tá vindo me matar Parece que o barulho de rádio tava vindo De uma estação da guarda florestal Então a gente precisa ir pra ela agora Ou seja Bora embrenhar no meio do mato de novo Olha, tem uma torre de rádio todo tamanho ali em cima Eu não sei se é uma boa ideia a gente seguir a estradinha A estação tá ali à nossa direita Mas vamos continuar pela estrada Que eu acho que é melhor ficar andando no meio da mata, né? Vai que a gente encontra uma cobra Sei lá, uma sucuri Uma bichinha dessa me pica e é no mínimo 40 graus de febre Ó, ó Tem uma bifurcação pra cá, hein, galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê o cabeça de megafone? Ele fez barulho Ah, mano, começou os barulhos do satanás Achei, achei, galera Tá aqui, ó A estação da guarda florestal Ô, minha nossa senhora Sobe essas escadarias rápido, pelo amor de Deus Olha ali, veio A luzinha ali vermelha É o Siren Head Sobe, sobe, sobe Maluco É ele, é ele, galera Olha lá, galera A luz vermelha apontando É o megafone do satanás Parece que a torre de rádio tá desligada Deve ter algum gerador em algum porão ou túnel subterrâneo Que me permita ligar isso aqui de novo Pô, um porão ia ser bom, hein Escolher daquele bicho debaixo da terra ia ser bom demais, galera Pô, aí sim, hein Aí sim Olha o que eu acabei de conseguir, galera Agora o Pipoco vai comer pro seu lado, viu Ô, cabecinha Maluco, eu tô com a sniper na mão Louco demais Se esse megafone vir pra cima de mim O Pipoco vai cantar Você escutou, cabeça de sirene? Você nem empada, mas eu vou te encher de azeitona Tá, vamos ver pra que lado que a gente tem que ir, galera Tá, ó, é pra lá Ah, tá brincando, mano O Siren Head tá nessa direção, velho Você tá brincando que eu vou ter que ir pra onde ele tá Olha, olha Tô me embrenhando de baia da mata Péssima ideia, Campá Péssima ideia Bora, 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 bora Satanás Cê tá aí? Ah, velho A luz era uma torre de eletricidade E eu achando que era o Siren Head Eu sou um idiota Ai, ai, caramba Ah, mentira Pipoco Nossa Não é que era o Siren Head mesmo? Ah, pelo amor de Deus O bicho já tá aqui, velho Eu não consegui nem pegar a arma ainda Achou que sua porta tá de palhaçada comigo Maluco, agora que eu percebi Lembra daquela barraca que a gente encontrou no acampamento? Olha pro extrato de tomate que tá na porta dela, bicho Olha Estouraram um pote de ketchup cabuloso aqui, hein Assaram o hambúrguer e não me convidaram Tô pistola agora Aí chegamos na estação da guarda florestal de novo O que eu quero, ó Tá aqui, rapaziada Se esse engraçadinho aparecer dessa vez Eu vou sentar a pipoca, hein Vambora, galera Vambora Tentar encontrar esse porão Ué, pra lá, hein Pra lá, vambora Ficar bem atento Se o bicho aparecer É tirambaço Da outra vez Eu fiquei com a lanterna Porque eu tava com medo de tá muito escuro o processo Só que a lanterna não presta pra porcaria nenhuma Então Eu vou ficar com o rifle na mão mesmo Pode vir, ô cabeça de megafone Você pode ser grande Mas você não é dois não, fi Ele tá vindo Ele tá vindo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali Ah não Aqui Mete pipoca, hein Mete pipoca nele Ah, mentira Mentira Eu atirei Mas já tô vendo que esse jogo vai me estressar Vamos mais uma vez, galera Tô com a arma na mão Se o bicho vier Dessa vez eu atiro Eu espero Ó, ó Já tá fazendo barulho, mano Tá fazendo barulho Eu vou tentar olhar pra cima Que às vezes é melhor, né O problema é que é tanto mato Que fica tudo no meio do caminho Olha pra isso, mano Olha pra essa escuridão de mato Opa, 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 cheguei numa área mais aberta, hein Se ele vier, pode ser mais fácil me defender por aqui Ó, nenhum sinal dele, corre, corre Tem alguma coisa ali, galera, achei alguma coisa É uma caverna, meu Deus É uma caverna e um corpo Olha, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui, mano Ele não vai me atacar aqui dentro, vai Ele tá vindo, mano Olha aí o bicho ali Mas deixa ele embora, galera, não vou gastar bala agora não Como eu tô dentro desse bunker, eu acho que aqui ele não entra Tá aqui perto, galera, musiquinha tocando Por que que tá saindo uma música De carrinho de sorvete do Siren Head A última vez que eu tive que lidar com um sorveteiro Deu muito certo, não, amigão Ai, tá aqui E ele ali, galera Amigão, você vai ficar camperando A entrada do bunker aqui, é sério mesmo? É, pelo visto ele vai, galera Então fica aí, ô seu trouxa Aí galera, achei a válvula Pronto, consegui ligar a estação de rádio de novo Agora eu só preciso conseguir voltar pra aquela torre E chamar por ajuda Ah, tranquilaço Só voltar pra torre Que tem um camper desgracento aqui Ó, eu vou mirar num dos seus megafones, meu parceiro Ó, ó, ó Tomou! É, amigão É essa hora que você deveria sair fora daqui, não? Sai Tá meio tontão Eu não sei se é seguro sair O bicho desapareceu do nada Então tá bom, então Ah, meu Deus do céu, velho Eu vou ter que voltar pra torre de novo, mano Você tá de brincadeira comigo Cebo nessas canelas, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Também é mato demais Sai da minha frente, caramba Achei Achei a torre, galera Tá aqui, tá aqui, mano Vai, sobe essa escada, caramba Beleza, subi uma escada, galera Deu bom, deu bom, deu bom Agora que o rádio tá funcionando A gente pode te chamar por ajuda Eu tô entendendo nada O que esse cara tá falando Ok, então De acordo com o cara do rádio É só eu atravessar aquela ponte Ó, meu Deus Eu nem acredito que eu consegui Não, não conseguiu, não Não conta com a vitória antes da hora, não O cabeça de megafone Pode vir matar a gente ainda Ó, é pra lá que a gente tem que ir, galera Naquela direção Tô sentindo Que ele vai vir com tudo agora, rapaziada Ah, lá vem ele Lá vem ele Ele tá vindo Cadê ele? Mano, ele tá muito perto Tá tremero tudo, cadê? Esconde aqui dentro Dá? Não dá Só vem a escada, só vem a escada Ele tá aqui, velho Ele tá aqui Aqui Olha ele ali, velho Nossa, o bichão quase me pegou Ó, galera Vou acertar na boquinha dele, hein Beiba Bom, você pode dar o fora daqui, por favor Sai Sai Ele não quer sair É sério, amigão Isso aqui tá virando uma palhaçada Eu já te atirei mil vezes Você tem que ir embora Cara, se eu sair e ele me matar Eu vou ficar muito Ai, ai Ele tá vindo com tudo Vem, ele começou a rastejar Já no chão Ah, pelo amor de Deus, mano O cara vai camperar aqui mesmo Ó, ó Eu vou descer as escadas Olha como é que ele vai vir, galera Ó, ele tá ali Ele tá ali Ele vai vir, ó Ó, calma Olha isso Olha isso, velho Ah, pelo amor de Deus Aí ficou injusto Ele sumiu Ele sumiu do nada Uai, demorou, mano Demorou Corre, corre, corre Ah, ele tá vindo de novo já Agora eu me lasquei Não, eu me lasquei Não, eu me lasquei Eu nem vi o cara chegar, mano Ó, lá vem o bicho Lá vem o bicho Tá tocando a musiquinha do sorveteiro Do caramba Cadê ele, velho? Não dá pra ver ele Como é que eu não tô vendo um bicho Com cinco palmos de altura, mano Tomou Acertei Isso, isso Vaza, vaza, vaza Ele foi embora, ele foi embora Mano, eu acertei totalmente sem querer Ainda consegui um headshot O que que tá acontecendo aqui? Vai matar gal na minha frente, mano Ah, mentira O cara tá aqui O bicho tá aqui Beiba Acertei de novo, hein Isso, isso Vaza, vaza, vaza Corre pra caverna Chegamos na caverna, caverna Chegamos na caverna Graças a Deus Pronto Reconectei o rádio de novo Ah, e aqui na estante, galera Tem mais bala pra minha arma, hein Pô, agora sim Tô com 17 balas Embora isso não adianta Porcaria nenhuma Porque quando eu vejo Já tá me puxando Direto pro inferno Ô, música do sorveteiro Do satanás Cadê ele, velho? Cadê ele, mano? Eu tô escutando a música Mas eu não tô vendo ele Oi, oi, oi Ele tá aqui Ele tá aqui Olha, velho Que safado, mano Sai daqui Ele fica paradão, bicho Olha isso Ele sumiu, ele sumiu, mano Mano, que bicho esquisito, velho Agora é sebo nas canelas De volta pra torre Bora, 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 bora Sobe, sobe, sobe Vamos ligar o rádio de novo Já tô eu, embrenhado No mato de novo Ó, achei uma estrada aqui, hein, galera Achei uma estrada Corre, meu filho Sebo nessas canelas Sua É pela sua vida, caramba Não dá tempo de ficar cansado, não Ó, lá vem um bicho Lá vem um bicho, mano Lá vem um bicho, velho Achei o lago, galera Ah, velho Mas a ponte tá ali em cima O bicho tá aqui perto, mano O bicho tá aqui perto Oi, lá vem ele Aqui Acertei Some, 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 some Isso, isso, isso O problema é que eu tenho que dar a volta, velho Pra eu dar a volta Eu tenho que ir na direção dele Aqui, ó Tá aqui a estrada da ponte Se o bicho vier Vai ser dessa direção aqui, ó Vambora, vambora, vambora Corre pela estrada Cheguei na ponte, galera Cheguei na ponte Corre, seu energúmero Pelo amor de Deus A estâmina do cara dura meio segundo Ah, tá brincando comigo A ponte tá quebrada A ponte tá quebrada, velho Jesus Foi aquela criatura que fez isso Como diabos eu vou conseguir atravessar a ponte agora Eu acho que eu lembro de ter visto uma fábrica por aqui Esse jogo só pode tá de zoeira comigo Lá vou eu de novo pro mato Opa, opa, opa O que que é isso aqui, velho? Quase lá O cara do rádio me disse que era por esse caminho Tá, parece que é uma fábrica Ah, mas é uma fábrica aberta Ou seja, o Siren Head pode me atacar aqui também Oxi, tem umas casas aqui, velho Na verdade, é só uma parede mesmo Quase livre Eu só preciso continuar seguindo esse caminho Parece que se eu seguir esse caminho Eu vou tá livre, é isso Toma, é um caminho que não acaba E esse cara, ele não consegue dar três passos sem cansar Ai, ó, é um caminho Ah, tem um caminho aqui, velho Agora que eu percebi que tinha uma estrada Mas eu sou certo também, viu? Oxi, minhas balas acabaram Ahn, e agora? Tô caminhando Eu não consigo passar daqui Eu não tô nem... Eu não tô nem clicando no jogo mais Jogo 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 Galera, eu tô... Eu tô andando aqui Não acontece nada Eu vou não ser... Eu não tô nem mexendo, velho Então, é... Eu dei uma pesquisada E parece que... Esse é o final do jogo Eu acho que era pra vir o Siren Head agora E me atacar Tá fazendo uns barulhos Ele pode me atacar a qualquer momento Siren Head Você pode vir agora Eu já zerei o jogo Pra você vir correndo e me matar, amigão Siren Head não vai vir, né? Eu vou ficar aqui igual uma plaça, velho Correndo com essa arma Você só pode tá de brincadeira comigo Esse jogo é tão cagado Que o criador dele nem se deu o trabalho de verificar Se dava pra zerar o jogo Porque fica nessa parada travada a vida inteira E acredita em mim Esse é o final do jogo Então, esse que é o Siren Head Respondendo a pergunta do título do vídeo Sim, o Siren Head continua assustador Mas o que ele é mais que assustador? Extremamente bugado E eu tô muito pistópolis Nenhum zeramento decente eu consegui, caramba Ah, vai se laçar É cada jogo bugado que eu jogo também, viu? Pelo amor de Deus Tchau